... ... Bom... E agora? E agora? Ah, agora está. Quarto LB. Estou apertando. Estou segurando. Estou segurando. Não está aparecendo uma mulher. Ah, agora está aí. Estou segurando. Ele está pedindo para você equipar uma carta. Vai ali na primeira opção. Está aqui. Carta 10. Carta 10. Não, a primeira carta. Não, a do lado da 10. A melhor carta que você vai pegar é a primeira. Essa? Coringa. A parte aqui para... Volta. Agora você vai onde é a primeira carta. Vai ali para a primeira carta. Não há 11. Vamos. Esse é o que eu posso Karina. O cavalo tá cansabinho o cavalo Eu dou o que pro cavalo pra ele passar canseira Um pouco de mato 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 Um pouco 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 Um 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 Não, 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 não. O que é isso? 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 Agora eu tenho que comprar o segundo do cavalo De cima Pronto Agora volta Agora você tem que comprar a cela Você tem que selecionar uma cela Estou vendo tudo apagado Aí pega essa daí Básico Básico Botei nem a coringa não do cavalo Você tem que escolher a cela Aí você escolhe qualquer espaço Daí que alguém pode passar Aí Cartagem Essa aqui está fechada Maclean Não Você tem que pegar aqui a mortabora Aí Escolhe a cor dela Aí Básico Agora Só pode sair daí Vai apertando lá Que você pode sair daí Ok Pode continuar até o cavalo É Mas você está ganhando dinheiro E quem sabe quanto você está gastando Pronto É É Só sair do estábulo Agora Vai apertando Uma vez que você sai Aperta B de novo Mais uma vez Agora Agora Você tem que levar o tamanho Só conta Não Ingaçou na pedra Vamos lá. Eu não vou fazer o que eu estou ali. Como você começa com Clay Davies? Horrível um pequeno homem, na minha opinião. Passe isso e passe isso. Eu gostaria de pôr ele, um buraco. De qualquer forma, eu tenho tudo preparado. Bem, o que nós temos agora, o lugar é bastante bom. Eu acho que você fez um bom trabalho para você. Eu ganho meu trabalho. Quando você estiver muito velho para lutar, qual escolha você tem? É ou seja, trabalhar ou pedir, e eu gostaria de trabalhar. Ou eu vi um Horrível. Ele quer que você venha lá e conheça ele em Blackwater, quando você tiver uma chance. Eu acho que ele pode ter algum trabalho para você. E enquanto você está no seu viajamento, você pode ver algumas pessoas com oportunidades de emprego. Ele é um buraco, procurando um cara com uma arma para ajudar você. Eu quero recuperar também. Você sabe, eu... eu gostava desse tipo de coisa. Uma vez, eu quase ajudava um clão a roubar um elefante. Mas isso é uma história muito louca. Bem-vindo de casa. Fique-se em casa. É sua casa. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu pela força ai na live ai O cara ta passando ai é figurante né Bonito o gráfico do ambiente do jogo Tá perto? Vamos ver que eu descobri a nova região Fuguei uma nova região, estou dizendo mal Essa missão que a gente está falando aqui não tem nada a ver com a missão dele Não pula a missão do modo de história não Não É tipo como se fosse uma spin-off né No GTA Online essa nova missão, a namorada do Shang Ou a irmã do Shang Termina namorando com o Lester que você já viu Também não, mas eu vi na frente dos grupos Não eu não, não não Não, só que você não é Não, mas não vamos para a minha pessoa que vai para o que ele É só que a gente vai para ele Mas a gente vai para o que ele não é Realmente estamos longe de salvar Eu tentava alugar a leirinha O que vocês viram? Vai segurar ainda Vai fazer uma viagem no campo Vai fazer uma viagem no campo Vai fazer uma viagem no campo Valenteis 6 dólares Hummm Eu escolhi até perguntar se você tinha viagem rápida Se inscrever I Bolt A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, braço Bicho, eu arranquei um pedaço do mar O que você está pegando? Peguei um dross Não, não Desenferrovar Desenferrovar Se desce para desenterrogar o combo Eu acho que é bom Mas não, as missões Não é de boa, que são para nós Aí, o dross está assadinho Que alegria Somos O que é obrigado E a Bianca está indo muito na casa da Bianca Você está indo muito na casa da Bianca Vai se acolher Eita Que cara da Bianca Que cara da Bianca Dessebra como é que você está perguntando muito a cara da Bianca Man, que isso não Fias a férias Não Que cara da Bianca Fica essa fera ai bicho E aí agora, não tem nada que você precisa olhar aqui Ei, faça fácil aí, ok? Você não tem um boss que eu deveria falar também? Você vai ter problemas com você e eu? Oh, olá Ei, não tem lugar para você Ei, não tem lugar para você Oh, você precisou de algo mais? Tudo bem, eu vou te ver novamente Eu acho que é ela mesmo Tem aqui ó Coletar no Ibruson Pegar no B Segura Ibruson para você coletar suas encomendas Ah, depois que a pedra da linha Se eu segura a X Você vai conectar tudo e depois você só sai daí Muitas pessoas pensam que eu fico cansado nesse trabalho Hum, se você pudesse ver as coisas que eu vi Eu quero dizer Eu espero que eu fique aqui Ok, bem Até mais Não Tem uma coisa aqui Quando tiver aí, segura O X É a coisa errada É a coisa errada Ah Na cria Esses Atenção Eles colocam em apresenta Atenção Não, nada Tá invisível o salão ao de coletar Eu aperto Aí fica invisível Irwill Vocês estão indo aí? Sim De volta de novo? É o meu cara amarelo, não é? Não, parece invisível Pra coletar Não, invisível você não coleta mais O coisa tá amarelinho ainda O símbolo do correio Tá branco Se tá branco você já pegou Mas peraí Esse hk aceita meu convite de volta Já tô entrando Já tá na ponta E aí 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 Você quer pegar um desses Olha É Ó E aí 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 Blackwater Olha o café, grão O café É O que você está fazendo? Você tem que abrir o menu Vamos ver se está na cidade certa Barba E Barba 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 É aqui membros do bando Entrar no bando do Josemar E agora? Agora Agora vai na munição Pode ir lá na munição Corre O Drauzio já está no bando Não, o Drauzio já está no bando Pode ir lá Como é que está proxando? Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível O Dr. Jones Eu disse Quem é isso? É uma mulher gentilha? É uma mulher boa? É uma mulher malha? É uma mulher malha? É uma mulher malha? Talvez todos eles Talvez não há ninguém malha Talvez não há nada Não há nada Não há nada Entra lendo fogo Talvez essa garota lhe pode ajudá-los Talvez Eles estão... eles estão na corrida Isso não é meu negócio Meu negócio é... O que eles fazem depois Isso é meu negócio Eu pego que você bombou Está equipontando o meu cavalo com os bandidos Eu acredito que... Por agora, pelo menos Podemos tentar O Sheriff Blackwater Ele precisa de ajuda Não o cara que te arrestou Isso foi o Marshal O Chief Polícia Ele é um cara decente Por tudo que nós conhecemos O maluco está sobrevivem E ele não quer um jovem Tem alguns outros Sheriff que precisam de ajuda Um cara de Valentim Ele está no Painted Sky Ranch O Sheriff Tumbleweed Jail E o Sheriff Blackwater Tem uma missão mais próxima renda Acho que não acabou Não acabou porque eu decidi Tem uma missão mais próxima da rede aqui, ó Três missão É É É tipo uma balancinha assim de... Juiz Tem, só três E tem uma balanagem assim de... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Peguei Peguei O cara ta passando Y, X, A, B Entrei 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 Eu organizo a ponte Entrei Ua, Ua, Ua Entrei 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 Amém. Amém. Então já saiu do lodo já. Amém. Não vou lá. Terminal da loja? Ou... ... ... Terminal. ... ... ... ... ... ... ... Um salve com a Samuel. O que você vai fazer com isso? O que é? Minha propriedade. Não há nada que eu posso fazer sobre isso. Eu não tenho o poder do homem para ir atrás de Bob Crawlfish. Como é? Como é? Eu pego seu pagamento, eu e as pessoas como eu. Desculpe, Sr. Arsdale, realmente eu estou. Mas não há nada que eu posso fazer sobre isso. Agora sem mais apoio e financiamento. Você vai para mim? Espera, o que? Vai. Vê se você pode retirar minha propriedade de algum tipo de coisa. Ninguém sabe quem pegou seu dinheiro, senhor. Eu vejo como um tipo de lia. É por isso que você não me ajudou? Não, mas... Escute. Me dê a Bob Crawlfish e seus próximos associados por qualquer maneira necessário. Não! Não por qualquer maneira necessário. Muita ninguém. Ninguém é convidado de nada. Eu fui roubado. Muita-os. Traga-os para mim. Deixo de Fort Riggs. E você será pagado. Sheriff. Sr. Arsdale. Ah! Ele está com o Lampião. Ah! Ele está com o Lampião. Ah! Acha que é um Neonzão bolado. Isso é cara que eu falo. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Por favor, não! Isso é contra a loja! O que é isso? O que é isso? Olá, Clinton! Olá, Clinton! Como você foi desde que nós roubamos você? Onde está a minha propriedade? Eu não sei o que você sabe. Qual é ele? Estafordshire, China. Minha minha propriedade! Minha, calma! Minha, calma! Minha, calma! Minha, calma! O que é isso? Oh, bom Jesus! Oh, não! Goddamn! Por um momento, eu pensei que você ia deixar aquele trem direto sobre nós Olha, eu não vou mentirar que eu gostei ou o que você fez, mas você não matou um homem com sangue só no clinton Ironsdale, eu diria então, talvez ele não seja todo ruim depois de tudo Gautzy veio aqui, não? Vamos achar que eu quero morrer Morrer, né? Besta! Tchau! 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 Tchau!